Por conta de uma obra, uma rua importante da Jatiuca está interditada. O repórter William Stavares vai voltar ao vivo com as informações e também falar que rua e que obra é essa, William Stavares. Exatamente, Prota, a partir desta terça-feira, a rua Ernesto Gomes Maranhão, aqui na Jatiuca, estará interditada para uma obra de esgotamento sanitário. A gente vai trazer mais informações ao conversar agora com o Micaías Santos, coordenador de manutenção de redes da BRK. Micaías, essa interdição vai durar até quando? Bom dia. A interdição vai de hoje, dia 12 de dezembro, até o dia 26 de dezembro. Durante esse processo, a gente vai estar fazendo uma melhoria na rede de coletora de esgoto, uma obra num coletor de DN de 800 milímetros a 6 metros de profundidade, então é uma obra complexa, mas que para isso a gente está contando com mais de 20 pessoas na nossa estrutura para a execução desse trabalho, mais de 10 equipamentos num turno que vai de 7 às 17 e, posteriormente, mais uma outra equipe entra, das 19 às 5, para tornar o trabalho mais célebre e a gente conseguir liberar todo o tráfego aqui de trânsito dentro do prazo. Muito obrigado, Micaías, pelas informações. Portanto, Prota, a comunidade vai ter que ter um pouquinho de paciência. O Micaías já explicou quanto tempo vai durar essa obra. É sempre para melhorias destinadas à própria população. Eu volto com você, Prota.